Oi galera do vídeo, hoje a gente vai fazer uma mansão e eu já fiz até um andar aqui, agora eu vou fazer as árvores Então, eu já fiz lá por dentro, ó, vou gostar pra vocês Primeiro eu tenho que fazer, vou fazer o negócio aqui, ó, ó Vou colocar esse daqui aqui, esse daqui aqui, olha assim Eu vou fazer as árvores, porque eu preciso de madeira e algumas coisas Peraí, olha ali, ó, a ovelha ali, eu não vou querer matar ela, mas não vou matar não, coitada, bichinho Agora, agora aqui, ó, eu já vou fazer as árvores Né? Porque eu vou mostrar pra vocês lá dentro, ó Ó, aqui, ó, tá tudo bem arrumadinho Que eu fiz Vou dar de cima aqui, ó De cima aqui Aí aqui eu vou fazer as mesas, aqui, ó Vou fazer as mesas aqui agora Não dá, porque aqui vai fazer o bolo Aqui vai ter um monte de coisa, né, gente? Olha só Eu vou colocar aqui, ó Cadê a cadeira? Cadê a cadeira? Cadê a cadeira? Ah, tá ali, ó, tá ali Acabei de vir Pronto Aí eu vou colocar aqui, ó Colocar aqui Eu vou colocar aqui, agora Pra eu conseguir comer Agora Agora tem um negócio aqui Ó, já tá noitecendo, né, gente? Já tá noitecendo Eu não quero que a noiteça Olha só, só Daqui dá pra ver Agora eu vou... Ei, eu sei Eu errei, eu errei Agora eu vou colocar os blocos aqui Pegar as árvores Cadê a cadeira? Madeira, madeira, madeira Madeira, madeira, madeira Aqui, ó, aqui, ó Achei, achei Essa daqui Vou pegar essa daqui, ó Essa daqui é mais madeirinha Agora eu preciso das folhas Agora aqui Vai ficar bonito Vai ficar bonito Será que eu vou mostrar pra... Mostrar pro meu pai De eu achar bonito Olha só Os pontinhos aqui Que eu tô fazendo Montos Agora eu vou fazer as partes Daqui 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 Agora sim Agora sim Agora sim Olha só Já tá uma árvore aqui Mais outra vai Vai ficar aqui Mais vai ficar outra aqui E essa rena? E essas duas rena? Que eu ia entrar lá na minha casa Ué O que tem ali? Esse aldeão aqui Só Sempre fica arrumando coisa Comigo Vou matar nessas zonas aqui Vou matar nessas zonas aqui Pra ver se queira que elas são nela Sai daqui Quer saber? Vou entrar nela Olha Vai ter aquela paxuca Ué Não dá pra sair nela não? Dá sim Ah Tô destruindo minha própria casa Ah Tô destruindo minha própria casa Ah, isso tá ali já Já está cheio de um bia ali Isso aqui é louco É porque eu vou colocar um negócio aqui Pra proteger minha porta Pra eles não entrarem aqui Agora sim Agora sim vou ter paz Vai de novo Vai de novo Vamos lá Vamos lá Vamos lá É galera Vou se vendo aqui nos vídeos Vê lá estragando meu pai Que vocês vão receber muitos vídeos E vocês vão gostar muito Então Falou e tchau Falou E o Juliano pra tentar atipular Vamos se cumprimentar pelos vários